Onde é que está amor que eu te dei Carinho que esbanjou e que eu não vejo mais Beijos fofos, abraços amassos Que você não deu valor Se eu te dei tudo de graça Tu não quis aproveitar Mas agora, baby, basta Não me venha correr atrás Para de te pôr inocente Dizendo que foi sem querer Que ficou com ela Não caio nessa rede Por isso desista De encher-me de desculpas Que não vou voltar atrás E ainda tu me dizes que eu sou Que eu sou A sua linda magoa Cintura fina Quando te agarro Fico bem doido Linda magoa Tudo pra mim Babar A sua linda magoa Cintura fina Quando te agarro Fico bem doido Linda magoa Tudo pra mim Babar Tudo pra mim Babar Oh, Jesus Que queres voltar pra mim Que te sentes bem aqui Mentira Isso é fachada Só são argumentos Falsas promessas De amor Dessa vez Não me entrego Não Para de te pôr inocente Dizendo que foi sem querer Que ficou com ela Não caio nessa rede Por isso desista De encher-me De desculpas Que eu não vou Voltar atrás E ainda tu me dizes Que eu sou A sua linda magoa Cintura fina Quando te agarro Fico bem doido Linda magoa Tudo pra mim Babar A sua linda magoa Cintura fina Quando te agarro Fico bem doido Linda magoa Tudo pra mim Babar Oh, oh Não soubeste Usar-me Não sou louca Não Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ainda dizes Que eu sou Oh, oh Oh, oh Linda magoa Linda magoa Tudo pra mim Babar A sua linda magoa Cintura fina Quando te agarro Fico bem doido Linda magoa Tudo pra mim Babar Oh, oh Oh, oh Oh, oh Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Oh, oh Oh, oh Yeah, yeah 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 Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah